Filho, você gostou do título que eu sei de último pra segundo? Luxo, né? Nem eu achei que ia ser tão luxo assim, mas veja só você. Eu filmei um compilado do que aconteceu esse final de semana pra você curtir, inclusive a corrida, então por isso que esse vídeo está extenso. Verifica a sua inscrição, assinamento aí, se você tá boneco, deixou um like. E eu travei aqui pra dizer, se sua máquina travou, se eu note alguma coisa, HFW Informática. O telefone tá aqui, o site também, entre em contato com eles, inclusive fizeram parte dessa etapa, então por favor, ajude meus parceiros a me ajudar e te ajudar também. Eu fico bonito demais. E se você tá com o seu computador luxo, mas precisa colocar um SSD também, sei lá, eu, HFW Informática, mas se tá luxo, mas você tá com problema de transporte, algum negócio rodoviário, não sei, se é uma transportadora top, off-mind, petônia e transportes, exatamente, também esteve com nós nessa etapa, assim como está no análise de quedas e tal. Então, aqui tem o link também, o site, entre em contato com eles, pra você poder fazer um processamento e resolver sua vida. Agora eu vou continuar. Modo Sprint, a vossa casa, você já se inscreveu? Se você não se inscreveu, eu não sei, se você faz as coisas e me ajuda, eu não preciso ficar falando de ser repetitivo, entendeu? É que você não faz, é isso que... O problema tá aí, eu preciso que você faça. Bom, vamos lá, olha só, eu tenho que fazer outra observação, desculpa, ela faz parte do... Como que fala, Padre? Roteiro? Roteiro, sem roteiro. Se você, caso, ficar emocionado, ou ficar em pânico, porque você viu eu sem máscara, assim como eu tô agora, saiba que toda etapa, todo o teste ride, todo o curso, eu faço o teste de Covid. Eu já peguei, inclusive. Então, todos que estavam lá no campeonato, tudo que você vai ver lá tá... Porque, pô, estamos, alguns momentos sem máscara, a gente tá no... É bastidor, então, pô, é... Eu quero que você sinta o que é isso. Então, assim, não faça nenhum comentário pandemônico, porque não acrescenta no vídeo, entendeu? Eu vou remover. Então, saiba que tá todo mundo testado e tá todo mundo bonitinho. É só isso aí, tá? Pra você não ficar também, achar que a gente tá... Ah, vai que vai. Não é bem assim, tá bom? Beleza, muito bem. É importante esse... Então, assim, sexta-feira, eu tive o personal, com o Paulo, gente finíssima, e aí, sábado, eu tive o curso, e domingo, a corrida. O que acontece, filho? Eu queria testar a moto Interlacos, porque eu não andei com a M3.6 ainda. E eu já reparei que tem algumas coisas que eu preciso fazer. E isso eu vou mostrar pra vocês ao longo, que inclusive vai ser material de vídeo também, que eu acho que até quem tem M3.6, ou quem tem uma moto e passou por isso, vai ajudar. Mas não deu tempo de testar a moto, também não mexi, porque eu não ia mexer pra ir escuro na corrida, e aí, sei lá eu. Então, pelo menos, eu andei com uma coisa que eu já sabia. Mas, desse jeito, eu teria que expectar uma marcha na reta oposta, a mais, só que aí eu vou perder o tempo de colocar e retirar 3 ali. Então, por exemplo, uma pegada a mais ou menos, se eu tiver muito legal, é 0.3 que eu perco ali, mas eu acredito numa outra relação, que eu quero testar também. Mas não fiz isso, vai ficar pra uma próxima etapa. Mas do jeito que eu andei com a moto, foi também um luxo, e me satisfiz. Quem tem dúvida em relação ao mostrador de direção que eu tô usando, show de bola, tá? Tô usando desde que comprei a moto e tá perfeito. E é isso, a próxima etapa é em março. Eu quero fazer esse ano completo, mas tem algumas datas do curso que casa com a etapa, então eu vou falar com o Desdobre, a gente muda isso, dá um jeito de trazer no fim de semana anterior, dois dias de curso, tipo sábado e domingo, pra que eu consiga fazer a etapa, porque como eu quero, a única vez na minha vida é tentar fazer um ano completo, pra ver como é que eu me saio, pô, é difícil ficar sem classificar e largar de último, porque não dá, entendeu? É animal, foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida, inclusive de diversão pra mim, só que, cara, vai todo mundo evoluir, vai todo mundo descer tempo, e aí quanto mais lá na frente da grelha, é melhor. É isso aí, filhos, então fica com o compilado aí, e eu volto. Paulão, virem que as pessoas que aparecem naquela canela ali, elas têm uma prosperidade na avenida incrível, é sério, é honra, tô falando, deixa eu te falar, ele é o meu filhinho, que nós estamos fazendo personal hoje, então hoje personal, amanhã nós estamos em Capuave, domingo nós estamos aqui pra correr, quando eu vou fazer os treinos, eu vou sair de último, e é isso, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Vai! É a pena que ele tá concentrado, passar a mão na mão da dele, fica tudo emocionado. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. aí, é. Marra no ar, não mece, não mece nada, não mece nada. Não mece nada. Não mece nada. Na hora que você pegar, fazer isso aqui, ficar risco, você não pensar mais nele, aí a gente trabalha, a gente fala, põe mais pra cá, professor, e se preocupar mais com a parte do trâmpico do que o trâmpico. Então aqui está tudo de luxo, o que eu preciso é isso aqui. Segunda, vai ter segunda, jogou a terceira, quarta, quinta, aqui você vai ter terceira, vou fazer segunda. E olha, a tua moto está original, você dá um dente mais curto que o outro, o motor é também difícil, está muito lento, mas vamos lá. Então vai, terceira, aqui você está fazendo, não, só vai terceira aqui também. Não, bateu quatro, bateu quatro. Quarta, vem, aqui você joga terceira. E a regressão está legal, o giro está bom. Vou ver se é assim Rapidão, não é por nada Não quero falar pra vocês Não parece muito não Mas quando chegou pra agora Você passar o primeiro vídeo Você quer falar, nossa não tem nada a ver Quem que era o último Quem que era o último Foi bom Bom, Coca-Cola Pra continuar na dieta Pedrão Kamikaze Inclusive que tá no canal no Youtube Vou deixar o link aí embaixo Ele tá falando tudo de track day Tudo que você precisa saber Suco de marco, chá Pra que tem recinto Quer treino Tem o Bruno aqui também Salve time É nóis Certo? Tá comigo todo final de semana E durante a semana também É nóis É o seguinte Obrigado Obrigado pela oportunidade E você curtiu, filho? Pô, pra caramba Maravilhoso Sai daqui Outra pessoa O que você aprendeu sobre isso a ver? O que eu aprendi? A freta A freta Legal, legal, legal Legal, legal, legal Calma pra carai Nunca acelerar Aqui eu tô brincando É traçado um absurdo Traçado, traçado Só fala quantos segundos você baixou E quando você começou até um minuto Ele baixou um minuto Um minuto, velho O cara falou comigo e tá bom baixar um minuto Então eu vou falar uma coisa Você aprendeu a andar igual um pincel Pincelar a pista Não é aquela coisa fácil Fácil sem ter risco Não, adrenalina sempre lá em cima Boa hora tocada Filho, isso é só sexta É amanhã Semana aeromédica Semana aeromédica Quero que você veja isso E peraí, peraí time Minha primeira corrida aqui invadindo de novo E aprendi a andar de moto com esse cara também Pra fazer um monte Ele inimitou tudo que eu sei na pista E agora é só em evolução E começou por mim também Não é minha primeira corrida Mas também aprendi tudo com esse cara Chama, cara Vou falar uma coisa assim Não é minha corrida também Mas eu aprendi tudo Isso aí, isso aí Não é raça Sempre entendo Deixa eu te falar Filhos, então é isso aí Chugadinha total Obrigado eles aqui Obrigado você que me acompanha Calma, teu negócio tá nervoso É só o começo Chegadinha Chegadinha Sábado Continuamos É isso Hoje curso Uma chugada ali ó Uma chugada E amanhã também Essa aqui Essa aqui Essa aqui O Desirola me interessou pra correr aquela etapa lá ó Dá um down getting down E aí Segundo reencontro Assim pra frente do lado Abre a pedra É, volta De novo Sai em simples Põe, 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 põe no rasgo Aeee Caralho Foi? Perfeito Vai, vai, vai É isso Você vai fazer isso Pode entrar assim É isso Bom, viu né Agora se você trabalhar Deixa a moto quieta né Começou a ajudar ela Beijo Maravilha Os dois pés na ponta Beleza Beleza Não, relaxa 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 Desce 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Relaxa Isso Agora faz o seguinte Sai pra esquerda Deixa eu ver Sai pra esquerda Menos o quadril Menos Vai Não, não Volta 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 Ó Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Se cuidar Não abre a perna Deixa a perna lá E calma Deixa a perna lá Aí beleza Calma Agora Aquele joelhão Só abre essa perna aqui Isso É assim que acontece Desce o quinto Aí É isso Deixa o perna um pouco mais aberto Mais para dentro Mais para dentro Mais para dentro Sobe 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 Só mais perto do ferrinho Não, o joelho não, o pé só, por favor, aí eu guardo o joelho aí, é isso, é isso, olha pra ele, volta, volta, volta por 100%, aí, 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 desce, desce, não, não, desce o tronco, pronto, aí, agora sai pra esquerda, aí, aí, agora sim, beleza, volta, agora a mesma coisa pra direita. Não, quadrinho, tá lá, puxa o quadrinho, puxa o quadrinho, aí, 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 calma, 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 tá bom, ó, é isso aí, na verdade, a ideia é tipo assim, ó, quando você sai com o troco, é tipo assim, olha, olha, olha o meu peito, eu mostro o peito pra ele, aí, ó, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É, não, é sério, é sério, volta, 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 beleza, calma aí, desce, 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 beleza, direita, aê, caralho, só voltou a puxar um pouquinho mais o quadrinho, volta, 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 beleza, beleza, vou mostrar um cara que ficou no sol, quanto tempo, 20 minutos e um cara que não ficou no sol. Olha o contraste aqui, tá animado, tá, até a câmera calhou aqui ou não calhou, mas tá bom, mas beleza. Bom, time, vou ligar, vou, vou, vou ligar lá. Filma o sol foto ali, ó, quem quiser uma, uma sol foto, ali, ó, vou te falar, esse filho aqui, ó, que faz o que garante, o que garante as fotos do Instagram, tá, o Edu aqui. Ele que garante as fotos do Instagram, ele que garante as atualizações. Deixa teu arroba. Arroba 2SoulFoto, 2SoulFoto. Aí, eu vou deixar, vou deixar, deixa a sua arroba também. Deixa a sua foto. Vai, vai, tio Guedinha. Time, 2 do 3, realizado sucesso, mais um curso aqui na Dezero Racing comigo, foi um luxo, quero agradecer todo mundo que esteve presente e que me deu a oportunidade de ser o CZ por mais um dia. E amanhã, amanhã é o dia, amanhã tem corrida, não vamos de último, hoje tem uma, mas não deu pra participar porque eu tava aqui e foi sensacional estar aqui, mas amanhã. Amanhã o negócio vai ser, não testei tudo o que eu queria, mas sem tudo, como é que é que eu coloquei, é, não testei tudo o que eu queria, mas acredito em tudo o que eu tenho, não testei tudo o que eu queria, mas acredito em tudo o que eu tenho, era essa a frase que eu tava tentando me lembrar do de ontem, beleza, é isso aí, olha aqui, ó, olha meu filho aqui também, olha aqui, olha aqui, esse cara aqui é um rosto, sagrado, aí sim, ó, esse aqui é o senhor, viu, até, até, Coração e professor, pode botar fé com esse cara aqui, pode ver que é monstro, aí sim, caraca, eu nem combinei, ele foi, puta que pariu, aí, tá vendo, é assim, eu não preciso falar mais nada. Se liga, bônus, maximum respect, Angelina, olha que linda, irmão, cê é louco. Todo o track day eu vejo ela em ação, e ela cuida muito bem do seu dono, isso é muito luxo, né, fico feliz. E aqui do lado, ó, o Giannabelli trabalhou igual gente grande, hein, hoje trabalhou como deveria, olha que luxinho, ó, e lá na frente a gente tem uma Gerson Campos. Só que é o seguinte, a Gerson Campos já tomou a Angelina, é isso aí, filho, é nós, esse tio que é da máxima. Tá a serra, na hora, cara, de começo ao final, meu, era calota, assim, um forrado. Aí, Timê, pra quem acha que é só, pra quem acha que é só dar curso, treinar, aí, ó, tem que fazer o exame. E aí, né, tô? Caraca, tem gente, tem gente. O início de hoje. Oi? O início de hoje. O de hoje, ó, tô aqui com o Tom Burro, tô pegando um Gary Gary aqui pra ver o que eu tiro da Capó, porque o menino ano passado aqui, ele tava, tipo, Nascar, aquela Axe Spirit. Não, seu, mas tem que virar tudo em nós, ele vem lá. O pouco você vai fazer, eu não sei. Tá tranquilo. Mas, tá tranquilo. A moto tá lá. É só você acelerar. Uma dica, de verdade, agora. É sempre. Preto, depois, que acelera antes. É isso, né? É isso. É isso. É isso. Não, mas acho que vou dar um curso. Deixa eu dar um curso. Tanto na saída do dinheirinho, enquanto na almoço, eu acho que não vai cortar. Não, mas na saída do dinheirinho, vai levar o portato com o motor 3. Não, não, não. 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 O Belmiro tá te chamando, antes de você entrar na pista e falar na direção de prova. Não. Mas deu merda? Não, não. Não. É sério, é sério, é sério? Não, é sério? Pode fazer o outro. Mas não tá, não é uma coisa na hora. Será que acontece, time? Ô, tio Gatinha, pera aí, eu vou te zoar. Ah, eu tô cedo. Será que acontece, time? Esse terceiro ano passado, o Tambum, sendo fortemente. Então, é sempre bom pegar um Nelly. E isso é importante. Que é uma coisa que você reconhecer que o outro é mais rápido e tem potencial, é importante porque daí você chega pra pegar um Nelly, pra depois eu passar o Nelly pra vocês também. E assim, todo mundo vai receber um Nelly. Obrigada. Como eu não fiz nada, ele falou pra ter cuidado, ter cautela, né? Não consegui testar nada na moto. E realmente, foi aquilo que eu coloquei no Instagram. Aí eu falei pra mim, não, eu vou pro meu tranquilo, correr, curtir, sem inventar, sem colocar ninguém em risco. Você tá aqui hoje pra se divertir. Hoje é a Copa Pereira e saudável. Eu já perdi a corrida de ontem, então nós já temos que inventar muita coisa. O Campeonato começa em Março. Aí em Março, pra testar, que eu acho que deixar um pouquinho mais longa. É, a meia 3B, ela tem 500 RPM a menos em relação aos EX6. Então ela tem um torque que favorece, mas tem a questão do final, que desse favorece. Então eu tenho um miolo luxo, mas eu tenho um pouco menos de final, mas se eu trabalhar uma relação boa, eu vou conseguir acertar esse final. Só que não deu tempo, então a gente tem um ano pra trabalhar isso. E... puta, vamos divertir hoje. Essa é a real, eu vou filmar a corrida. Essa é a real, eu vou filmar, eu vou filmar, eu vou filmar, eu vou filmar, eu vou filmar. Muito bem. Vamos com mais uma prova nesta Copa Piranha 2. Bem-vindos na chute da hora. Categorias Super Esporte 600. Chegou a hora na segunda Copa Piranha 2. Chegou a hora na segunda Copa Piranha 3. Essa categoria, o Super Esporte Brasil. é, era só querendo. Assim... É, 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 é... você quer... é... Amém. 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 Ae... Tá bom. Mas sabe o que acontece? Daqui pra frente. Eu vou tirar aquele tempo do primeiro. E fica a track day. Entendeu? Então, eu mostrei pra vocês as tretas que vocês gostam. Do getty getty. Entendeu? Da situação Mas aí depois, tipo Cara, o Diego fez um corridão também Aliás, todo o Gris tá de parabéns Sem exceção Ali ficou um gap Então eu tinha que tirar E ele foi admição na frente Então foi difícil, depois de Faltando 3, 4 voltas Você tirar toda a diferença, entendeu? Mas, pô, luxo Eu acho que você sentiu pelo menos um pouco Dessa corrida, porque depois fica o Torama Aí o Torama, eu resolvi Puxar, senão o vídeo vai ficar com 90 minutos E aí você também já desistiu Se você chegou até aqui Se você chegou até aqui, você vai ter um prêmio Mas você me ajudou Você vai ter um prêmio, toma uma propaganda Não sei nem se eu coloquei no momento certo Toma uma propaganda já Ô, pelos, é o seguinte Então, quero agradecer todo mundo que torceu Todo mundo que fez parte dessa corrida Quem são eles? Motosprinting, me equipando sempre com o melhor KYT Com um capacete, o SRGP Agora testado em pista Eu nunca tive um campo de visão tão absoluto E uma aerodinâmica tão incrível Num capacete A D0 Racing Tanto com a parte de curso Que me dá a carta branca Pra desempenhar lá da forma que eu queira E o Boxe Toda a galera que tá lá E o Lucas, então, pô Nem se fala O cara tem me ajudado demais HFW Informática Lógico Os computadores são óticos Petrone Transportes Tio Guadinha na transportadora Connect Gun Certo? Connect Gun Vou deixar aqui no Instagram também Padre, eu tô esquecendo alguém? Tem muita gente Target Race Inclusive nós estamos fazendo dicas de oficina aí também Que montou minha moto um pelo Não fiz absolutamente nada na moto Nada Do jeito que eu tirei da oficina Ela tá lá Quem mais, Padre Leão? Me ajuda aí Se eu esquecer alguém Se eu esquecer alguém Vou colocar aqui embaixo Porque tem muita gente Mas esses em específico Conseguiram fazer com que A Durvaleira Estivesse lá na etapa Sem o padre Pra levar o padre Precisa de mais uma ajuda aí Pelo menos uns Quinze mil reais aí Pra levar o padre Pro padre é um cara meio caro Entendeu? A gente não Entendeu? Tipo num Show Ó Tem que comer bem Quinze mil, vinte mil É o preço do padre Você queria saber quanto o padre custa aqui Vinte mil reais hoje Pra loja Tá? É caro Mas é uma qualidade Específica É a ISO 9001 da loja Ô filhos É isso aí É nós Aguarda o próximo vídeo O pastor Por exemplo Mais barato O pastor Quanto vai? Sete pau e meio Dá pra levar? Ah, fácil Vai, né? Não, beleza Então Então é isso aí Filhos É nós Aguarda o próximo vídeo Um beijo em todos os corações Inclusive o seu Ficou amargurado No caso daquela observação No começo do vídeo Um beijo em todos os corações